Olá, tudo bem? Eu fiz uma homenagem musical pra vocês, espero que gostem. Vai, vai, vai! Meu tempo é bem curto, por isso não se espante Não tem nada pior do que me ouvir cantando funk Semana da comédia, não sei se tá beleza Mas é melhor que funk, disso aí tenho certeza Só tem mais cinco segundos, então vou falar pra tu Quem perder a semana da comédia do YouTube pode ir tomar no meio do olho do seu cu